Vou pular um programa imenso. Agora é um momentinho, Márcio Garcia, onde a gente fala um pouquinho da sua família e vem de um plano de celular. Você é uma pessoa nova. As pessoas costumam dizer que são engraçadas porque ou sofriam bullying ou cometiam bullying. Com uma defesa. Os dois. Os dois. Na escala Serginho Grosman, Sérgio Malandro. Você estava onde na escala bullying? Eu era... Bullinado. Na quinta série, quinta, sexta série, foi quando você sai ali da quarta, né? Eu era gordinho, eu era muito branquinho, com o cabelo loirinho assim. Eu tinha a cara ainda de mais novinho. E aí eu comecei a pecha do veadinho, veadinho, veadinho. E aí na quinta, na sexta série, eu fui bastante porrado com isso, com isso, com isso, com isso. A ponto de, eu me lembro desse dia, de sair da sala, as pessoas meio rindo de mim. E chupar um cara. Eu fui no corredor, peguei um extintor de incêndio na mão e eu falei, eu vou dar na cabeça dele. Eu quero matar ele. Por sorte, não fiz. Então eu era mais Sérgio Groisman do que... Bacana, é uma história... Mas eu ria também e humilhava pessoas, lógico, como todo adolescente. Eu, apesar de ser bastante feia, ter esse diagnóstico muito cedo, eu fazia bullying. Fazia bullying. Mas por medo de fazerem comigo, eu fazia nos outros. Porque normalmente as histórias são assim, né? Das pessoas, na escola, as pessoas sofrem muito, ao mesmo tempo descobrem a visão da sociedade como ela é. Terminei com uma frase bonita, eu gostaria de um aplauso. Obrigada. Você era bom de contar piada? Sua primeira piada. Eu era maravilhoso. Eu sou um bom contador de piada. Eu digo piada clássica. Será que a gente consegue completar piadas muito ruins que a gente não sabe? Piadas de surpresa? Esse é o quadro Complete a Piada. Como um padeiro termina o namoro? Você quebrou meu croissant. Acabou o sonho. Ah, o sonho acabou. Por que o coelho foi encontrar Pedro Bial? Porque ele aguentava mais ver pela televisão. Porque o Pedro Miau ia comer ele. Gostei. Porque ele queria falar do Paulo Coelho. O que a onça foi fazer na borracharia? Foi ver se estava pronto o jaguar. O que a pílula disse para o dia seguinte? Amanhã a gente fala. O que o mosquito foi fazer na Irlanda? Fugiu da vengue. Chikungunha. Chikungunha, mosquito. Eu não sei para onde ele foi, mas ele pegou um avião, mas ele não chikungunha. Por que o javali foi para a cadeia? Já estava já ali. Qual a larica favorita do jardineiro? Era, não é. Era. Sou eu a trepadeira. O que você vai começar? Oh my heart Esse foi o Complete a Piada Você acha que o Mediante tem prazo de validade? E o seu venceu semana passada Você acha que tem? Eu acho, é muito triste isso É das minhas maiores tristezas É saber que envelhecer é muito duro Mas envelhecer na comédia É muito pior Mas o meu maior medo é Daqui a 30 anos eu estar pintado de azul no teatro Falando, Judite, ei Judite Venha você também pro circo realengo Eu morro de medo Eu tenho um pouco isso com atriz consagrada Dançando tiktok, você não tem não? Um pouco? Em nenhum momento eu se desabra seco Mas você não tem um pouco Quando a pessoa tá ali Fazendo aquilo de forma irônica Brincando, rindo daquilo Também é um jeito Mas quando é de verdade, é difícil Mas eu só penso nisso Eu queria com 60 anos jogar meu celular no mar Nunca mais dar entrevista pra ninguém Porque assim, é muito raro Chegar na 80 Como o Gil, tá? Como o Caetano Como o Fernando Multinegro É claro Mas lucidez Com essa lucidez Talvez, geralmente, por serem essas pessoas maravilhosas Mas chegar com esse tipo de lucidez Geralmente o que a gente vê É gente muito triste Fazendo coisa muito imbecil E falando coisa muito errada E não tem um amigo pra falar Poxa Até tem, mas ao mesmo tempo É triste envelhecer e perder a importância Perder a relevância Hoje em dia, todo mundo quer a Tata Werneck Daqui 10 anos, será que vai querer? Daqui 20 anos Imagina daqui 30, Tata Para! 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 Mas eu só penso nisso todos os dias, Tata Mas você não acha que A gente tem que parar antes, então? Mas ao mesmo tempo, se a gente parar, a gente morre O Chico Anísio, quando tava tendo a escolinha Pro senhor Raimundo A Globo ia acabar com a escolinha Ele foi na direção da Globo E falou Se vocês acabarem com a escolinha agora Eles vão morrer Mas acabou e ele tá super bem, não? E aí ele continuou segurando mais um ano a escolinha E aí acabou a escolinha E seis morreram Porque daí você perde O porquê que eu faço isso No fim das contas, você quer fazer as pessoas darem risada E ninguém mais rir de você Imagina Nem de você Você vai definhando Você vai ficando tristinho, sabe? E aí eu acho que isso vai matando as pessoas por dentro Mas aí não tem solução? Você se fudeu com a minha vida e é isso? É, é um pouco isso Por isso que é bom você aproveitar a vida Diversificar, ter possibilidades Porque daí você começou a perder a força Você não precisa mais fazer dez projetos Você foca em umzinho só Que talvez busque o seu público É Eu quero largar tudo Jogar meu celular no mar Com 60 anos E ir pra uma aldeia na Itália Ficar lá e viver de renda Mas você falou agora Que iria trabalhar até tarde Com tradição Mas vou ficar escrevendo umas coisinhas Mandando de longe Escrevo livro Lembra quando você dirigiu Minha peça de teatro Avacalhada? Lembro Uma peça de improviso Que não tinha ninguém assistindo? Não tinha Mas era divertido fazer aquilo Era muito legal Foi antes do Rafael Infante Entrar numa banheira de LSD E nunca mais ser visto Vamos lembrar como é que eram Esses jogos nessa peça? Vamos Esse é o quadro Olimpíada de improviso Só com perguntas E vocês estão numa cantina italiana Quer um pouquinho de margherita? Mas tem manjericão? E o que mais poderia ter da pizza? Já foi à Itália? Percebe que eu sou argentina E que estou com proxeto Por que você está fazendo tantas perguntas? Não posso ser de um lugar que te procura Há mais de 20 anos Armandito Eres tu Quem mais poderia ser-te? Conoces Mis amigos? Esperava que eu tivesse aqui armada também E nós... Ah, ah! Ah, ah! Será que não mentira o mesmo? Fazer uma cena falando Uma palavra de cada vez Cada um Como é que foi a última viagem Que vocês fizeram? Ah Nós Fomos Até Macho Pichu Praia ou campo? O que vocês preferem? Nenhum Doce Dois Prefiro Muito Mais Ir Para A Grande Rede TV Ei! Ah, já ganhei aqui um grande dinheiro seu Porque eu não tenho como pagar esse processo Você se liga no que haters falam sobre você? Então eu gosto de estudar, de entender quem são essas pessoas O que elas curtem, o que elas seguem Então eu fico analisando Eu às vezes mando mensagem e muitas se arrependem E falam, pô, desculpa, eu não estava num dia bom E um dia me chamou de vagabunda gratuitamente Eu falei, você me chamou de vagabunda? Ela falou, porque eu te acho uma vagabunda Essa não se arrependeu Porque essa conhece você É verdade Essa é um familiar, uma pessoa próxima Alguém da produção Vamos responder esses haters? Eu quero isso Pega seu microfone aí Até uma rã é mais engraçada que essa Tata Werneck Mas eu duvido Que ela faça o que a minha pereca faz O Porsche é igual ao Rossum Era sem graça e gordo Agora só continua sem graça Só que magro Eu já gostei de você Por mim tudo bem Não aguento mais pesada Tata Werneck Nas publicidades dos meus vídeos Até na minha punheta ela aparece Na minha também Na minha também Na minha também Então se não é uma crítica É uma homenagem Era ótimo o tempo que o Porsche estava na recorde Ninguém sabia que ele seguia fazendo suas piadas ruins Mas ganhando milhões E doando 10% A Tata ganhar milhões só pra falar merda Queria ter esse job Não porque você fala merda e continua pobre Acho que não é um motivo Fábio, o Porsche é um amador de teta Foi assim que conquistei minha mulher Foi assim Maravilhoso Eu queria dizer que a gente fez um programa junto pela audiência Eu gostaria de fazer outro programa com você Apresentar qualquer programa aqui na Globo No quadro Roleta de Duplas Os dois vão apresentar os programas Mudando os estilos sempre que a campainha tocar E vão começar com o Video Show E gente, hoje a gente tem uma novidade pra lá De especial Coisas desinteressantes sobre atores Que também são desinteressantes É isso mesmo, Tata Hoje a gente vai falar um pouquinho Sobre uma novela que ninguém tá assistindo E que pediram pra gente falar dessa novela Pra que a gente tente fazer Que a audiência dela melhore Que não melhora de jeito nenhum Erros de gravações Que a gente sabe totalmente forjados Atores totalmente antipáticos Que até a gente mesmo odeia Vamos ver um pouquinho de coisas desinteressantes E matérias totalmente escrotas Vamos dar uma olhadinha sobre matérias de figurino escrotas deles É de casa E agora a gente vai fazer Um escroto de papel machê Gente, lembrando que se você gastar 50 reais pra fazer Você ganha menos 20 No final de 3 anos você tá totalmente endividado E a gente também vai aprender a regar as plantas Utilizando páprica, vinagre e moedas de real E pra isso a gente precisa de 12 apresentadores Que não se dão bem, não é? Exatamente Opa, uma que ficou sem falar nada E a gente sabe que é um trope de casa No ano seguinte Você tá fora da Rede Globo Mas vamos continuar agora mostrando